Abertura 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 Per, this kid keeps joining Is he someone off your friends list or something? I don't know I- No clue if he is or not Eu só tenho dois pessoas no Call of Duty agora. Ei, Squirrel. Squirrel, can you hear me? Squirrel, do you believe in the Devil? Squirrel, I know you can hear me. Eu não sei, mas isso é weirdo. Eu acho que você tem um tipo de voz ou algo. Eu acho que você tem um tipo de voz. Oh, ele está lá. Squirrel, do you believe in the Devil? W- 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 I have an offer to make you, Squirrel. W- 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 I can grant you anything you want. Money. Fame. Woman. Any desire you have. You just have to promise me your soul. W- Yeah, I'm not gonna do that. W- 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 Você está brincando pra mim ou algo? Quem é esse cara? Logan, não me ignoram. Se você não me responde agora, Logan, você vai ter consequências. Você quer que isso aconteça? Você quer que isso aconteça? Você quer que eu venha para você também? Eu... Logan... Eu sei que você está brincando. Eu não sei o que isso é... Eu não sei o que isso é... Eu não sei o que isso é... Eu não sei o que você conhece meu nome. Ok... Eu não sei o que... Logan, eu sei que você quer coisas em este mundo. Ele deixou. Ele deixou. Ele deixou. Ele deixou. Eu não sei como ele não responde. Eu não sei como ele não responde. Ele deixou. Ele está brincando. Eu não sei o que... Nome seguro, ele escapame. Não sei o que'ma por mim. Ele se rec17扮ou. Ele cristão. Ele me tornou. É porque ele está me bloqueado. Logan, é eu. Eu me desculpe, mas a pessoa que você chamou tem uma voz de voz que ainda não foi fechada. Eu me desculpe, mas eu me desculpe. Eu me desculpe, mas eu me desculpe. Eu me desculpe, mas eu me desculpe. Eu me desculpe, mas eu não me desculpe. Então, o que você quer... Então, o que você quer... O que você quer... O que você quer... Você é seu, Logan. Eu estou aqui para... Para o que você quer... Então, o que você é esse? Meu nome é Vercoopcio. Sim, Logan. Você não quer... Você pode ter o seu amor. Você promete seu amor, e você pode ter o que você quiser. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de meu amor. Ok, Logan. Can eu te contar uma coisa mais? Um... F***. Esse foi um prank, bro. O que você disse? Oh, Nathan? Ele disse. Eu estou só tentando foc com você, bro. Eu sou um youtuber. Eu vou f***ing kill ele em casa. Eu vou f***ing kill ele em casa. Eu estou tentando de tecido. Eu estou tentando de tecido. Eu estou tentando de tecido. E você me bloqueou. Você é só que... Eu realmente estou. Eu estou tentando de me. Eu estou tentando de tecido. Eu estou tentando de tecido. Eu estou tentando de tecido. Seja sei. Eu estou tentando de tecido. Eu estou tentando de tecido. Tchau, tchau.